Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e voa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar, minha vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa Se decide bater aza Me leva contigo pra passear Eu juro, acerto e passa, vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero levar e dar vida pra te levar E o tempo para Ah, é só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Com a lua que tu dá Ah, eu só quero levar e dar vida pra te levar E o tempo para Ah, é só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Com a lua que tu dá É trevo de quatro folhas